Olá meus amigos, mais uma vez aqui no estúdio da TV Amai, o delegado Rubens Recalcate. Vamos conversar com o delegado Rubens Recalcate, que foi candidato a deputado estadual no último pleito, sobre a conjuntura atual. Primeiramente, seja bem-vindo, está entre amigos, sua saudação para os nossos amigos aqui. Muito obrigado sempre, né, coronel, e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E uma saudação especial, muito fraternal, aos nossos amigos, principalmente aos nossos amigos da área da Cua Irmã Polícia Militar, onde o exemplo prático é que o senhor tem muitos amigos, não é, professor? Muito obrigado. Delegado Recalcate, lamentamos o senhor não estar lá na Assembleia para defender os nossos direitos, mas ficamos contentes com o seu retorno para a vida operacional, porque talvez seja coincidência, mas nos dois anos que o senhor esteve à frente da Delegacia de Homicídios, a cidade de Curitiba esteve fora do ranking das 50 mais violentas. Relatório recente coloca Curitiba novamente entre as 50 mais violentas. Isso é coincidência ou foi um trabalho duro mesmo que a gente fez? É bem importante a tua colocação, me permita aqui, vou pôr parte. Primeiro, Assembleia. Gostaríamos muito de estar lá para defender a Polícia Militar, a Polícia Civil, trabalhar pela segurança pública como um todo, que sabe bem o senhor, é o nosso método, é o nosso objetivo, porque saímos para essa campanha. Segundo, Delegacia de Homicídios, época de 2010, junho de 2010, junho um pouco depois, de 2013, quando eu saí. Fizemos um trabalho ali e eu não tenho medo de dizer, modéstia à parte, que nunca foi feito um trabalho como esse que nós fizemos na Delegacia de Homicídios, nesse período que ficamos ali trabalhando. Já vou dizer o que nós fizemos e o que pode ter mudado essa história que o senhor falou. Mas não posso também deixar de falar, coronel, que eu tive com certeza absoluta uma participação muito importante da Polícia Militar. Dos policiais lá da linha de frente, lá da rua, da madrugada, do final de semana, e do senhor, que na época era o subcomandante, não é? O subcomandante foi coordenador. E que me deu um apoio muito grande. Coronel, bom, precisamos ver isso aqui, o senhor estava pronto sempre para atender. Então isso tem que ficar registrado. O que nós fizemos na Delegacia de Homicídios que mudou a história e que não teve esse reflexo, e que por sinal foi um dos mais baixos índices de homicídios nos últimos tempos de homicídios. Nós fizemos um trabalho dinâmico. Eu ia lá na rua, lá na cena do crime, eu estava presente lá de madrugada, de manhã eu estava de volta numa outra cena, à tarde eu estava na outra cena, e eu era delegado-chefe, não precisava nem me preocupar com isso, está lá, né? Mas eu lá estava, e isso ajudou muito. O que que eu fazia, Coronel? Do local eu já levava familiar, testemunha, suspeito, todo mundo para a delegacia, e já todo mundo ia pôr inquérito, como a gente fala, né? Então, amanhã de manhã, o meu delegado de plantão, que às vezes não estava lá comigo, ele recebia um meio inquérito pronto já, um inquérito quase pronto, porque ele já tinha oitivas de familiares, testemunha, apreensões, ele ia depender, evidentemente, se não tivesse autoria, deixar o suspeito para trazer, para ser indiciado. Excelente, né? Trabalhar no calor dos fatos ajuda... Isso vem de quem já trabalhou na rua, né? Você começou por baixo na polícia. Sim, e o dinamismo, eu comecei por baixo. O senhor é do nosso tempo lá, quando entramos na polícia, né? Então, isso é o dinamismo, é a coisa que você traz, né? Muito bom. Senhores, além dessa atuação na delegacia de homicídios, o delegado Recalcati começou a sua carreira como investigador, isto mesmo? É, eu comecei como detetive lá em 77... Ah, você chamava detetive na época? Detetive na época. Não tinha o detetive, tinha o investigador. O civil tinha muitas carreiras na época, né? Isto. E eu fiz um concurso, efetivamente, para detetive. Fui aprovado, fui nomeado no ano de 79. E entrei como detetive e fiquei 13 anos na labuta policial como detetive. E depois que eu fui fazer direito, fui fazer o concurso para delegado de polícia, não é? Mas foi um trabalho importante. E como sempre, eu como policial mesmo, sempre fui muito ativo, muito dinâmico. Tanto é que os delegados com quem eu trabalhava, muitos nomes conhecidos, eles sempre chamavam o Recalcati lá para ir fazer uma empreitada, às vezes difícil. E que não chamavam o delegado, chamavam a nós, né? Nós temos uma grande luta que vai unir, está unindo a DEPOL, está unindo a MAI, que é a questão da PEC 51, que propõe a extinção da Polícia Civil, propõe a extinção da Polícia Militar, propõe a extinção do Corpo de Bombeiros, para criar uma outra polícia que a gente ainda não sabe como será. E nós estamos, então, buscando esse apoio para construir uma nova proposta em que se mantenha a Polícia Civil, que se mantenha a Polícia Militar, ampliando as competências, mas tendo ouvida, porque todos esses projetos que estão saindo no Congresso, eles não ouvem a classe policial. Com a sua influência política, com o seu partido, temos certeza que poderemos também ser ouvidos, participar. Claro que sim. E é muito importante a gente pensar essa forma de uma nova polícia. Será que é ideal? Como será? O que eu vejo, coronel, é que essas discussões, essas PECs que estão sendo colocadas aí, a maioria delas estão sendo feitas por pessoas que não conhecem o nosso dia a dia aqui embaixo, não conhecem a atividade da Polícia Militar, não sabem a atividade da Polícia Civil, ou talvez até conheçam, mas não têm os meandros. Então, o senhor coloca bem, nós temos que não se preocupar muito com isso. Algumas pessoas, eu já li, já vi algumas coisas, as pessoas já dizem, não, não precisamos de uma polícia que não tenha graduação, não tenha ninguém, seja tudo igual. Eu acho que não pode existir uma polícia que não tenha organização, disciplina e hierarquia. Não existe no mundo. Não existe no mundo, isso é fundamental. Mas isso não é só na polícia, o senhor sabe disso. É lá em casa, é lá na sua casa, é lá na empresa, tem que ter isso, senão não funciona. Então, sei lá, temos que nos preparar para isso, e muito. E eu gostaria muito de estar lá na Assembleia para estar verificando a nossa situação. O nosso partido, os nossos políticos, os delegados, aliás, os deputados federais, e as pessoas que nos apresentam no Congresso para avaliar bem essa situação. Olá, amigos, estamos de volta aqui com a sua TV AMAI. Vamos ver agora com o delegado Rubens Regalcate, quais são as novas funções, os novos desafios, e como que nós, a sociedade, nós, a Polícia Militar, AMAI, podemos colaborar para o êxito desse seu desafio. É um desafio importante que nós assumimos, nós voltamos, até a ideia nossa como candidato e primeiro suplente era nem votar para a instituição, era pedir uma aposentadoria, pedir algumas licenças que eu tenho direito, e aguardar a nossa ida para a Assembleia, que eu tenho certeza, eu vou para lá. Mas, recebemos um convite do nosso delegado-geral, o doutor Júlio, que o senhor conhece bem também, solicitando o nosso empenho numa linha de frente. E ele nos premiou com a Divisão de Crimes contra o Patrimônio, que é uma divisão muito importante na estrutura... É uma divisão estadual, né? É uma divisão estadual, na Polícia Civil, e que aqui em Curitiba e no Estado, nós temos como delegacias de ponta, a delegacia importante, a furto e roubo de veículo, a delegacia de furtos e roubos, e a delegacia de estelionato e roubo de cargo. E é um desafio muito grande. Nós encampamos uma nova lida, um novo meio de trabalhar, mas não deixamos daquela nossa lida de estar lá na frente, lá na rua. Lá de noite, nas madrugadas, cruzando com os policiais, procurando os criminosos, e levando a polícia na presença do cidadão, que isso é muito importante, essa madrugada, quando eu estava na rua, eu estava com meus policiais, e um repórter resolveu acompanhar a gente, então ele queria fazer uma, até eu acho importante o trabalho jornalístico, e esse policial estava junto conosco, e ele viu a nossa proximidade com a população, ele viu quando a gente parava num posto de combustível, e a receptividade que a gente tinha por parte daqueles servidores, aqueles funcionários, aquele posto, e depois ele comentou, poxa vida, doutor, essa é a polícia que o povo quer, por isso que o povo quer ver. Nós encontramos com policiais militares, nos abraçamos, cumprimentamos, há um elo de ligação, e é isso que nós vamos procurar fazer, e evidentemente, o desafio principal que é identificar os criminosos. E principalmente vamos trabalhar nessa linha que é a explosão, a dinamite que está sendo utilizada no roubo dos caixas. Eu digo roubo porque é roubo. Às vezes alguns profissionais falam assim, não, isso é furto. Não é furto, não, isso é roubo. Isso é roubo. É roubo. E nós temos que pensar assim, e essa é uma prioridade nossa na divisão do patrimônio. Sucesso, meu amigo Ricardo Cate, porque o seu sucesso é o sucesso de todos nós na área de segurança pública.